Gang Beasts! E nesse vídeo eu, o BitGamer, Kazoo e o Sr. Peste Vamos tentar sobreviver até o final e fazer os amigos sofrerem com carinho Então espero que gostem Deixa o seu like, siga o meu canal pra poder me ajudar E bora pro vídeo! É pra jogar sério ou é pra ser amiguinho? Sim! Me dá um abraço! Pera aí, deixa eu aprender, eu quero aprender a jogar o jogo É uma empresa ilegal! Eu quero aprender a jogar o jogo! Pera aí, cara Gente, o que tá acontecendo aqui? Isso é feio! É que eu sou tão animal! Que isso, mano! Não pode me chifrar, mano! Fica me chifrando, cara! Não, não me chifra, não! Volta pro zoológico Não, você vai ser um animal preso agora numa gaiola Você vai ver como é que é Agora fica preso! Volta pro zoológico! Muito couro preto! Pega esse menino que não... Laranja roxa! Nossa, boi... O que é isso, cara? Seus animais! Oi, cara! Tudo bem? Fica aí! Oh, caralho! Calma, calma! Calma, calma! Oh! Yes! Eu não consigo me levantar, velho! Eu não sei mais como é que joga isso aqui Oh, cara! Vai pra lá! Eu vou afogar! Eu vou afogar! Eu vou afogando! Eu não ligo pra ele! Eu quero apenas te afogar! Vocês viram alguém morrendo agora? Não, você vai morrer junto! Leva ele! Nunca! Cadê você? Eu segurando seu rabinho de pinguim? Não, vai pegar no meu rabo! Solta no meu rabo! Essa água tá muito zelada, cara! Tira a mão aí! Que isso, cara? Que isso, mano? Para do seu rambo, mano! Preciso de ajuda, Wesley! Calma aí, que eu tô trepando nele aqui só um minuto! Cuidado! Eu tô tentando trepar aqui, mas não tá... Eu não sei trepar! Ninguém me ensinou a trepar, mano! Você tá entendendo? Ai! Eu morri! Casão, você gosta de churrasco? Não, não! Ah, eu gosto! Gente do céu! Eu tô de olho! Não, pera aí! Eu tô de olho! Eu tô de olho! Eu tô de olho! Minha cueca tá aparecendo! Minha cueca tá aparecendo! Piti, para! Para, piti! Deixa eu ver a cuequinha! Me dá teu... Que isso, cara? Para de escalar a parede ali! Mano, vamos subir, velho! Os caras são muito esquisitos ali embaixo! Vem cá! Deixa eu ver a cuequinha! Deixa eu ver a cuequinha! Não! Que isso, cara? Caraca, peste! Como? Como? Tô meio agressivo, mano! Ó a bundinha aqui, ó! Não, 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 não! Brincadeira, brincadeira! It's funny! Nessa biquina! Sai, nessa biquina! Ai, minha larga! Não! Ô, cara! Descalculado demais, mano! Esse aqui é o mapa que tem que ter parceria! Vamos lá, meu grande amigo! Ó lá! Ô, meu parceiro caiu ali sem querer, mano! Não vai cair, não! Relaxa! Não vai cair! O pinguim vai cair! Meu Deus! Que isso, pinguim? Você quase matou o coração! Era uma piadinha, era tipo o mágico que faz a Torre Eiffel sumir, mano! É, mano! Ó! Ó! Que isso, Wesley? Ô, ô, ô! Não! Eu acho que eu ganhei! Eu quebrei uma coisa que não devia ter quebrado! Ô, sai daí, mano! Eu tô ganhando, eu tô ganhando! Deixa eu ganhar, deixa eu ganhar! Não, sai daqui! Sai daqui, deixa eu ganhar! Deixa eu ganhar o joguinho! Pegar o chifre! Eu não sei nem pegar! Me ensina a pegar! Peguei, peguei, peguei! Eu nem vim aqui brigar, Wesley! Eu nem vim aqui brigar contigo! Desculpa, desculpa! Desculpa, desculpa, desculpa! Desculpa, pedi, desculpa! Eu pedi desculpa! Você não pediu, só vim bater nos cabos aqui, beleza? Ô, mano! Oi, cafezinho! Cuidado com a linguiça! Nossa, eu preciso que você ia me dar um beijo, mano! Aí, eu vim, eu vim! Assacente, eu vim não! Vem cá, vem cá! Não, cai, eu vim não, não! Eu tô triste, mano! Assente a almôndega do meu povo! Ele não quer a almôndega! Levou o vim não no rosto, mano! É isso que nós somos! Você quer uma salsicha de boi? Você quer uma salsicha de boi? Essa é a vida dele, mano! Essa é a vida dele agora! Calma, já falei! Esse mapa é fácil! Mano, olha que safado! Abraço! Abracinho! Abracei! Ô, que abraço div... Aô! Vamos deixar a sorte, então! Vamos deixar a sorte! Vamos quebrar essa desgrasso aqui! Quebra essa gândola aqui, ó! Vamos lá, vamos ver quem é o melhor em se prender na gândola! Nossa, ele vai cair sozinho! Ele vai cair sozinho! Esse dedo tá aqui, ó! Tá mesmo, tá mesmo! Nossa, você é grande demais, mano! Como é que você sabe os caras tão bem, mano? Eu não consigo nem trocar direito! Você gosta de trem? Eu adoro trem! Eu quero viajar, eu quero viajar! Eu quero viajar! Pode me abraçar! Como é que eu saio daqui? Abraçou o nosso! O pinguim foi atropelado! Olha, eu tô vivo! Ai, gente! Ai, gente! Ai! Não! Não! Meu Deus, bitch! Toma! Eles morreram! A câmera de segurança? É referência a cameraman Skibir e Toilet. Quem falou Skibir e Toilet aqui? Foi você, bitch! Foi o Peixe, foi o Peixe. O que você tá falando de Skibir e Toilet aí, hein? O que você tá falando de Skibir e Toilet aí? Nossa! Meu Deus! Vamos lá pro Skibir e Toilet! Vamos lá pro Skibir e Toilet! Vamos lá pro Skibir e Toilet! Deita, Kazum! Já tá vindo! Nossa senhora! Eu parei o trem! Já tá! Não! Nossa! Quer ver minha salsicha? Eu vou maciar tua carninha, paz! Tô me olhando aqui já! Você quer ver minha salsichinha? Eu quero ver minha salsichinha! Que delícia! Que delícia! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem! Deixa eu dar uma olhadinha aqui! Aperta x e a! Aperta x e a! Aperta x e a! Ó! Vem! Vem! Aperta x e a! Deixa apertado! Deixa apertado! Aperta x e a! Aperta x e a! Parabéns a todos! Parabéns! Eu gostei, cara! Gostei! Por que tu tá batendo em mim? Eu resgalei, velho! Caraca, mano! O que você tá fazendo aí? Celão louco! Que isso, cara! Para! Que isso, cara! Ô, meu! Eu tô passando aqui o seu pedestre! Seu pedestre! Ô, calma aí! Calma aí! Opa! Calma aí! Calma aí! Agora sim! Não! Calma! 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 Seis! Olha só! Olha que eu peguei! 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 Eu cansei! Eu cansei! Sai! Abastuço! Ai! Ai! Eu tenho medo de altura! Eu tenho medo de altura! O que você tá fazendo? Eu tenho medo de altura! Que isso, gente? Soca! Soca! Soca ele! Vai lá você também! Vai lá buscar ele! Vai lá buscar ele! Dessa vez eu ganho! Dessa vez eu ganho! Mano, o pinguim voa mesmo! Ele voa mesmo! Eu ganhei! Não, não! Você tá muito coisadinho! Eu aprendi a jogar, mano! Eu aprendi as habilidades do pinguim, mano! Toma aqui, mano! Toma aqui, ó! Olha que eu tenho! Não! Me larga aqui, ó! Larga a cabecinha! Eu quero o teu cano! Me dá teu cano! Me dá cano! Agora é meu cano! É perna de pau! Peguei dois! Eu tô com dois aqui! A minha espada! Droga! Ai! Eu vou te levar pro RH! Vem aqui! Não vou! Tem um boi trabalhando nessa empresa! Não vou! Não pode! Vem! Vem que você vai falar com o chefe! Eu não vou pro RH, não! Nossa, o cara tá atravessando a porta, mano! Não é assim que entra na porta, mano! O boi tá me batendo? Tá me dando coice? Que isso? Vem pro RH! Segurança! Ainda bem que eu não tô jogando, senão vocês iam tá tudo morto! Eu vou te mostrar! Caraca! Eu tô vivo! Não é possível! Eu não virei churras! E lá vamos nós! Como é que começa tudo? Meu Deus, pinguei voa, afinal! Agora a gente espanca! O quê? Não, não! A gente vai morrer! Peste! Peste nada pro outro lado! Eu ganhei! Eu sou muito bom, gente! Ai, que amizade legal! Vamos sobreviver, vai! Iêêêê! Eu adoro o Máquinas 3, maquinista! Opa, desculpa! Desculpa! Não, não, não! Pera! Volta pra lá, gente! Já voltou pra lá pra gente fazer um negócio lá! Não, não, não! Só pra gente fazer um negocinho! É pra gente fazer um negocinho! É pra gente fazer um negocinho! Pera aí, mano! Calma aí! Não, não é! Não pode ir lá, não, mano! Olha aí! Que bonzinha dada, mano! Que bonitinho! Nossa, agora eu te prendi, mano! Agora eu vou te pegar, hein! Eu vou te pegar bem gostoso! Eu tô com vergonha, cara! O Toro, o Toro chegando! O Toro chegando! O Toro! Calma aí! Toro! Meu Deus, não! Isso não foi legal! Vem tá aqui comigo! Vem, vem! Oh! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Vocês vão moer, hein! Eu! Caraca! Que isso, mano! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Será que o boi vai subir? Sério, cara! Pera aqui, cara! Pera aqui, cara! Pera aqui, cara! Pera aqui, cara! Mais um dia normal na Índia! O boi lá é chamado de trem! E aí? Fica com o cara!